Pois é, meus amigos, as coisas não estão nada fáceis pra nós da direita, mas também não estão tranquilas pro outro lado não, viu? Muito pelo contrário, a coisa só piora a cada dia que passa, principalmente pro desgoverno Lula. Apesar de eles terem conseguido barrar o requerimento de convocação do G. Dias e também do Flávio Dino, ministro da Justiça, na CPMI do 8 de janeiro, afinal eles têm maioria lá, né, lamentavelmente, mas a gente sabe como isso aconteceu, pode haver uma reviravolta nesse caso. Isso porque o deputado Arthur Maia, presidente da CPMI, anunciou que deve pautar novamente o requerimento de convocação do G. Dias e tem mais novidade ainda sobre esse caso, eu vou trazer pra vocês. E além disso, nós temos outras notícias interessantes aqui relacionadas ao desgoverno. Desde já, deixa o seu like aí embaixo, não custa nada e ajuda muito e compartilha esse vídeo. E se puder, torne-se membro aqui do nosso canal e da página do Facebook, a partir de 2,99, você contribui muito para o nosso engajamento, tá certo? Bom, vamos começar aqui com a notícia do Arthur Maia, que realmente é bem interessante, ó. Arthur Maia pauta nova convocação do general Gonçalves Dias à CPMI do 8 de janeiro. Então, olha só, o presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, do União Brasil, e eu lembro a todos que na semana passada o Lula resolveu comprar briga com a União Brasil, né, quando manteve a Daniela Carneiro, ou Dani do Vaguinho, no Ministério do Turismo, né? Então, a situação dos dois não tá muito boa, digamos assim. Irá submeter novamente a votação de requerimentos da oposição que pedem a convocação do general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional no governo Lula. Os requerimentos são dos senadores Sérgio Moro, Isalcio Lucas, Magno Malta, e dos deputados Nicolas Ferreira, delegado Ramagem, Rafael Brito e Marco Feliciano. A próxima reunião do colegiado ocorrerá na próxima terça-feira, dia 20, logo pela manhã, às 9 horas, né? E se Deus quiser, esse requerimento será aprovado. Eu sei que não será fácil, eu sei que muita gente já perdeu as esperanças e tudo mais, né? O G. Dias, ex-ministro-chefe do GSI, é um dos personagens centrais dessa história, ele que tava lá no dia, no dia 8 de janeiro, junto com os manifestantes, servindo água, direcionando eles, né? Tava todo mundo subordinado a ele, o relatório da BIN que foi enviado a ele, e que foi, segundo matéria da velha mídia, adulterado, falsificado, enviado para o Congresso, né? Então, assim, eu não sei mais o que falta pro G. Dias estar preso, né? É lá que ele devia estar, atrás das grades, porque seguindo a mesma lógica que foi aplicada ao Anderson Torres, que nem no Brasil tava e que ficou preso 4 meses, o G. Dias devia estar lá, né? E a chave devia estar sendo jogada fora, porque é realmente inadmissível esse sujeito ainda estar solto. Não ter o seu celular apreendido, o seu sigilo quebrado e tudo mais, o que que falta pra ele estar preso? O que que falta pra ele estar na CPMI do 8 de janeiro? Por que que o STF não interfere nessa questão? Porque se fosse o contrário, certamente teria interferido. Mas não tenho dúvidas disso, alguém tem dúvida? Coloca aí nos comentários. Vocês acham que se fosse o contrário, se fosse uma CPMI pra investigar o governo Bolsonaro, os ministros dele que estariam aí em tese envolvidos no caso não teriam sido convocados a mando do STF ou por livre e espontânea pressão, se é que vocês me entendem? Eu tenho certeza que sim, né? Quer dizer, o intuito realmente é blindar o desgoverno. Eles sabem, eles sabem, todo mundo sabe. Isso tá mais claro que o dia que o desgoverno tem culpa no cartório. Todo mundo sabe que o que começou aqueles atos foram os infiltrados. É claro que teve ali alguns emocionados, né, que foram junto, mas a maioria são infiltrados. Quem começou de fato foram os infiltrados, né? Então isso precisa ser investigado, porque tem patriotas presos, inocentes, que estão lá até agora, né, que tiveram a sua vida destroçada basicamente e que até agora não sabem do que estão sendo acusados. Até agora não vem uma luz no fim do túnel. Toda direita foi criminalizada, o povo tá com medo de ir às ruas, o povo tá com medo de criticar figuras públicas. Que democracia é essa? Isso precisa acabar, né? E o Estado Democrático de Direito, que essa gente gosta tanto de falar, precisa voltar a reinar no país, né? Essa é a questão. E olha só que outra notícia interessante. Também foram pedidas as convocações do ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Saulo Moura da Cunha e Renato Martins Carrijo, perito da Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pela elaboração do lado do local onde foi encontrado um artefato explosivo próximo ao aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro do ano passado. Então, o ex-diretor adjunto da ABIN vai poder esclarecer pra gente, na CPMI, se esse relatório que ele confeccionou ou que ele supervisionou foi adulterado por ele, a mando do G. Dias, ou se ele mandou pro G. Dias e o G. Dias adulterou, né? E a partir daí, meus amigos, eu não vejo como o G. Dias vai permanecer em liberdade, porque o diretor da ABIN não vai poder mentir. Caso contrário, ele poderia até ser preso, né? Então, ele vai ter que dizer a verdade. E a verdade sendo exposta lá, vai ter o mesmo efeito, acredito, né? Que teve o vazamento daquele vídeo. Então, eu lembro a todos que a CPMI não ia sair. O desgoverno ia conseguir barrar. Mas aquele vídeo foi vazado, sabe-se lá por quem, né? E a CPMI saiu. Não só saiu, como também derrubou o G. Dias do cargo. Então, se o ex-diretor da ABIN for lá na CPMI e fizerem essa pergunta pra ele, certamente vão fazer. Bom, não vai ter como o G. Dias continuar em liberdade, tá? E aí, é claro, a CPMI também vai poder pedir a quebra de sigilo bancário, telefônico, telemático do G. Dias. E a partir daí, talvez, a gente descubra mais alguma coisa interessante, né? Como eu disse, tem muita água pra rolar ainda debaixo dessa ponte. E eu conversei na semana passada com um assessor de um parlamentar que tá na CPMI. Pediu pra não se identificar, né? Pra não falar o nome dele. Mas ele disse que o deputado Arthur Maia está empenhado em convocar tanto o G. Dias quanto o Flávio Dino, ministro da Justiça. Então, ele vai pautar novamente esse requerimento. E se for rejeitado, vai pautar de novo, tá? Então, ele tá realmente empenhado em convocar os dois. Porque ele entende, assim como a gente também, que eles são as duas figuras centrais dessa CPMI. Tanto o G. Dias quanto o senhor Flávio Dino, tá? Agora, falando em preocupações pro desgoverno, né? Como eu disse, eles têm muito aí pra se preocupar. E a cada dia a situação só piora, né? Não é só a CPMI do 8 de janeiro que tá tirando o solo do PT, não, viu? Tem também a CPI do MST, tem a CPI das ONGs, tá? E tem outras por vir aí. Agora, um desdobramento importante que tá pra acontecer é esse aqui, olha só. Fechando o cerco, a CPI do MST quer saber o que o chefe do Movimento Sem Terra foi fazer na China junto com a comitiva de Lula. Bom, então, o MST, esse grupo que invade propriedade privada, Brasil afora, né? Um grupo, na visão de muitos, criminoso, terrorista. Esse, sim, terrorista, porque espalha terror no campo, né? Teve o seu líder, ou um dos seus líderes, na comitiva presidencial do Lula, que foi pra China, né? Então, só isso aí, na minha opinião, já ensejaria um impeachment do Lula. Já seria o suficiente. Ele tá ali com o líder de um grupo que espalha terror pelo Brasil, que invade propriedade privada, né? Um grupo criminoso. Inclusive, lá, ele deu uma entrevista falando que haveria outras invasões pelo Brasil, né? Que não iriam parar por aí e tudo mais, né? Então, só isso aí já ensejaria um pedido de impeachment. Agora, a CPI vai convocar ele, né? E vai fazer ali, realmente, as investigações que são necessárias pro caso, né? Eles querem saber o que o cara foi fazer lá na comitiva do Lula. E esse caso precisa se desdobrar, né? E isso precisa cada vez mais ganhar força, ficar cada vez mais exposto. Porque tem pessoas que acham que o Lula tá distante desses movimentos aí. Negativos, são ruim e carne, né? E não é de agora, né? Desde o primeiro governo. Gente, o Lula, o PT, essa gente de esquerda, eles querem que as pessoas continuem na miséria, continuem sem terra. Porque se eles resolverem o problema dos pobres, bom, quem é que vai votar neles depois? Se os pobres deixarem de ser pobres e, portanto, deixarem de ser dependentes do governo, meu amigo, eles não vão ter mais votos, não vão ter mais apoio, nunca mais vão voltar ao poder. Então, essa é a questão. Quando se diz que o Lula é o pai dos pobres, eu concordo em gênero, número e grau. Ele realmente é o pai dos pobres, porque pai é quem cria, né? E quem mais cria pobre nesse país do que o Lula? Então, ele realmente é o pai dos pobres. É interesse do PT, é interesse do desgoverno Lula criar cada vez mais pessoas na linha da pobreza, na linha da miséria. E pra isso, eles utilizam aí grupos como o MST, né? Que captam pessoas em situação de pobreza, sem teto, sem terra, e usam como massa de manobra e como capital político quando lhes convém, né? Isso precisa ser investigado e exposto, principalmente no âmbito dessa CPI. Bom, e pra finalizar, olha só. Gastança de janja com móveis do Alvorada vai dar problema, sem licitação, né? Então, ao que parece, tem mais uma investigação aí por vir para o desgoverno, né? A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado aprovou um requerimento para que o governo do presidente Lula explique a gastança com a compra de móveis sem licitação para o Palácio do Alvorada. No começo do ano, Lula dispendeu de 380 mil reais com 11 itens de luxo, incluindo sofás, poltronas, mesa, cama e colchão. E eu lembro a todos que se não fosse o Rui Costa, acho que foi o Rui Costa, a janja teria comprado uma mesa de 200 mil reais. É isso. Esse é o pai dos pobres, né? O governo dos pobres. Que bom que o amor venceu, né? O governo que se preocupa com o mais pobre, o mais carente. Tá aí, ó. Gastou 380 mil reais só em móveis. E que agora vai ter que dar as devidas explicações, né? Então, o autor desse requerimento foi o Eduardo Girão, né? Então, parabéns para ele, parabéns pela atitude. Continue assim, porque esse desgoverno realmente não pode ter paz, né? A gente precisa fazer o que tiver a nosso alcance para que esse desgoverno pare de gastar o nosso dinheiro e pare de empurrar o Brasil ladeira abaixo. Se Deus quiser, tanto a CPMI do 8 de janeiro ou a CPI do MST, vai poder implodir esse desgoverno. O Brasil não vai resistir os quatro anos. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima.